E aí Pois pois isso também é verdade mas já tipo agora passando para a sexta posição Na minha sexta posição eu puse o Ben Simons E não considerando ele põe Deixa o outro em paz Eu acho que ele ainda tem um pouco de valor só tem que trabalhar na mente Mas sexto Sim eu vou explicar depois o que que eu pus em sexto Principalmente por causa dos playoffs Mas todos os copos acima dele jogam muito melhor nos playoffs Principalmente na última série que ele fez Calma só espera Com quem ele jogou Puseste o Ben Simons na sexta tu deixaste alguém de fora É o que eu toque também Mas pronto Eu tenho certeza absoluta que tu deixaste alguém de fora Eu não estava Eu tenho certeza absoluta Acho que ele não pôs o Drew Ou puseste o Lucane Não puseste? Ele pôs o Drew Puxa, puxa o Drew Holly O que que deixaste de fora o Lucane? Não é assim Eu estou a seguir as definições da ESPN Por isso se calhar o nome que eu vou utilizar o Lucane Não pela fonte Mas eu disse Eu disse Eu disse que eu estou a considerar Quem joga 100% as vezes como o Panga Sim mas Tu talvez na minha lista Eu não sei como é que tu tiraste alguém da tua lista Dos que estão aqui para frente Pela ESPN Que está uma parceira Eu tenho um certo nome Que eu acho que isso É que vai trazer confusão Mas pronto Se calhar não vi na minha lista Se calhar pode ser isso Depois se ouvir o nome E eu achar que tu tem razão Eu posso trocar a minha lista Mas do que dos jogadores Dos jogadores que eu vi Ouviu Ou erro Mas eu escolhi o Ben Simons Porque Vocês sabem qual é O problema do Ben Simons E as qualidades do Ben Simons Acho que a qualidade dali Não é o bom o suficiente Para ele pôr em sexto lugar nesse ano Vai Marcelo Espera só Vou só buscar aqui uma coisa Espera Espera Está a dizer que é top 6 14 pontos 6 assistências 7 Ressaltos por jogo 61 da linha de lances livres 50 Não, não, não Deixa-me acabar Deixa-me acabar E 56.2 Não E 55.7 Defio gol por cento É top 6 para ti E calma, calma Vamos entrar Vamos entrar para a coisa Para os play-offs Vamos entrar para os play-offs É Contra os Atlanta, né Contra os Atlanta Um jogador que não fez Dois jogos seguidos Nenhum ponto na segunda parte Top 6 para ti Top 6 Top 6 Não, top 6 Fala da lista Fala da lista Não, não, top 6 não Vou ser sincero Ben Simmons não está na minha lista E eu pensei mesmo Também não está na minha lista Eu vi o nome dele Eu disse não Ben Simmons Não, eu não queria Para tirar esse ponto Acho que ele ainda tem salvação Mas top 6 Até eu ponho o Russell Westbrook em top 6 Se for assim Não, eu prefiro a defesa do Ben Simmons Ben Simmons não é melhor Não é melhor que Mas isso também depende O meu já disse Sexto e oitavo Isso dá para mudar Eu já disse Ben Simmons Estás a pôr em sexto lugar E estás aí daquilo que eu disse No início do episódio Que é Tu estás a pôr em sexto Porque estás a aproveitar A boleia que ele apanhou Da equipa dele Para levar onde ele foi Eu estou a ser consistente Estou a utilizar tudo isso Com todo mundo Ben Simmons Com os dados estatísticos Que tem Num Sacramento Kings Tu nem sei que ele Põe na lista E estás a me falar De onde é que a equipa é? Não, e estás a me falar Da defesa dele O que o Ben Simmons te oferece De defesa Vais buscar do Matisse Taibo E o que ele não te oferece De ataque Vais buscar no Maxi Então ele é meio que não Não Eu estava a falar Com base no qual valoriza Eu acho que eu ainda consigo Montar uma equipa A rota do Ben Simmons Mas valorizar o ponto De pôr top 6 Luqueni Será que nós não estamos a ver O mesmo jogador? Eu sou um Assim, eu aprecio muito A qualidade de passe Que ele tem Tem uma visão extremamente interessante Mas agora Será que a qualidade defensiva dele E a qualidade de passe dele É suficiente É suficiente Para pôr acima dos jogadores Que já mencionamos Tendo em conta Aquilo que ele fez Na época passada Porque nesse exato momento Tu estás a me fazer lembrar O Skip Bayless Que quando fala bem Do Ben Simmons O único jogo Que ele vai buscar Para falar bem É quando ele fez 40 e tal pontos Na cara do Gobert Não, isso não faz Não, não Não faz Eu estou a falar Com base no que Eu vi na season toda Preciso de focar mais No que viste Na última série Mas para mim Para mim é tipo Pelo menos o Westbrook Pode dizer Ele nos playoffs Não te ajuda a ganhar muito Mas o Westbrook Pelo menos Ainda vai contribuir E se tu precisares dele Para levar a bola Ele não vai ter medo Aquela situação Que todo mundo já sabe Agora que o Ben Simmons Não dancou Te garanto Que o Westbrook aí Ia mesmo Se tivesse 3 pessoas A frente Sim, ele ia tentar Pontoar Vou te fazer Uma pergunta Tira o Ben Simmons E põe o Ben Simmons Nos Grizzlies Com o John Marant E põe o John Marant Nos Philadelphia Sixers Com os mesmos pontos Que o John Marant teve Tu ias continuar A pôr o Ben Simmons No top 6 Ou só estas a pôr No top 6 Porque o Ben Simmons Apanhou boleia E foi all star E essas coisas todas Porque aquilo que eu falo Se é só por causa disso Mas tu da fala Você não esta valorizar O suficiente A defesa dele Mas eu não consigo valorizar Só a defesa dele Porque ele não serve Não é jogador Só para defender Porque para isso Tem um Matisse Taibo Mas a defesa dele É triste É triste É triste Eu acho que o Ben Simmons Eu acho que ele Entendo isto Estava a dizer Ele se calhar Se for para a equipa dele Mas como é que vai ser nos playoffs Eu só quero saber Porque se tu és uma nulidade ofensiva Como ele é nos playoffs Porque não é só tipo Imagina Não é só que ele é podre Em tudo Ofensivamente nos playoffs É que ele é podre em tudo E ainda por cima É terrível Em free throws Tipo Acho que ele lançou nos playoffs Tipo 30% De free throws Foi tipo O pior O pior O pior A pior percentagem De um jogador Nos playoffs Ok Isso é muito mal Isso é muito mal É muito mal É Porque podem sempre fazer Hack a ban Como é que os Wizards Como é que os Wizards Ganharam o primeiro jogo Como é que os Wizards Ganharam aquele jogo O único jogo que ganham É só pra tu ver como é que ele é useless O Canine O Embiid não jogou Jogou-se senhora Não jogou nada Os jogos que ele ganharam O Embiid não jogou Os Wizards não ganham Os Wizards quando jogaram Contra o Embiid não jogou É Ele tava no jogo fora Tá bem Mas either way Começaram a fazer hack a quê? Hack a ban Mas ele fez os features dele O Doc Rivers teve que tirar O Ben Siemens Ele fez na série contra os Wizards Ele fez os features dele Na outra série Ele não fez Não fez os features No jogo em que perderam Não fez Te garanto Mas é só pra tu ver Como é que a estratégia funciona Eu não consigo dizer Que ele é top 6 A partir do momento em que tu és base Mas o teu comportamento em campo É de 5 Porque se tu fores olhar O Embiid não consegue jogar Não consegue estar no mesmo No mesmo line up Que o Ben Siemens Porque o Embiid é obrigado A jogar na posição Tipo A fazer uma função de stretch 5 Porque se o Embiid fizer a posição De ficar por baixo do garrafão Ele ocupa o espaço do Ben Siemens Porque o Ben Siemens Só sabe jogar por baixo da tabela De costas viradas Ou whatever Mas se Se tu pões Se tu pões o Embiid A jogar naquela A fazer aquela função Tu vai obrigar que o Ben Siemens Esteja no perímetro Olha e todo mundo Todo mundo vai mandar lixar O Ben Siemens E vai ficar ali a sobrecarregar o Embiid Logo a partir do momento em que tu tens um jogador Com essas debilidades todas Essa debilidade tática E que obriga que o teu treinador Prejudica de certa forma O teu big Para poder tornar o teu base de big Para o Cary Irving Tem o Cary Irving Na sexta posição Porque O Cary Irving Para mim Acho que ele fez uma excelente época no ano passado Apesar de Sabemos que o Cary Irving Às vezes tirou férias No meio da época Porque não queria jogar Mas É impressionante ver Como é que um jogador Que está a jogar com Kevin Durant E James Orden Ainda conseguia fazer Quase 27 pontos Pronto 26.9 pontos Por jogo A fazer 6 assistências por jogo Não sendo O O O jogador principal Com a bola na mão E Com 4.8 Ressaltos Sendo um jogador que É aquele que tu queres a bola no final do jogo É um jogador que É extremamente Eficiente Nós vemos jogos do Cary Irving Na época passada Onde era de se tirar o chapéu O problema do Cary Irving Nunca foi Aquilo que ele oferece ao jogo Tipo Dentro do campo O problema do Cary Irving Sempre foi Fora do campo Aquilo que ele tem na cabeça Porque Eu acho que todos nós aqui Sabemos que o Cary Irving É dos jogadores mais talentosos Que nós já vimos Tipo Estamos a falar talento É dos jogadores mais talentosos Que já vimos É um jogador que Naturalmente falando Dá gosto ver a jogar Porque Ele traz aquele basquete Rua Traz aquele mid-range bonito Quando precisas Às vezes de um 3-pointer complicado Lá está ele É um jogador que É muito interessante Se ver a jogar E há jogos Que Eles tinham Que Eles tinham E é engraçado ver essa dinâmica Que era O James Orden A levar a bola E a fazer os seus Vinte e tal pontos Mas Cary Irving ainda conseguia fazer os seus Vinte e tal pontos E Kevin Durant conseguia fazer os seus vinte e tal pontos E é um jogador que se viu Que quando ele esteve a jogar contra os Milwaukee Bucks O Giannis pode ter a certeza que Se o Cary Irving não tivesse lesionado Eles não ganhavam a série Não ganhavam Porque O que o Cary Irving estava a fazer ali Não é de bem Defender o Cary Irving É extremamente difícil É extremamente difícil É um jogador irrequieto É um jogador É difícil de tu conseguir tirar a bola E Quando os Nets perderam O Cary Irving Tudo bem O Horton voltou Tudo bem O Horton estava meio Condicionado Mas eu continuo a dizer que As chances deles passarem Com o Cary Totalmente saudável E o Durant Totalmente saudável Seria sempre maior Do que com o Horton Totalmente saudável E com o Durant Totalmente saudável Porque eu simplesmente acho que O Cary Traz sempre mais problemas A questão defensiva Ao esquema defensivo dos Bucks Por isso Eu como valorizo Bastante o Cary E até porque Houve um tempo Que Que Eu próprio estava a dizer Que o Cary estava na luta De MVP Para mim E vocês me chamaram de maluco Eu ponho o Cary em sexto lugar Sim Maluco Para ser Devil's Advocate Aquilo que estavas a falar De ele ter bons números mesmo Jogando com o KD Com o James Harden Muitas vezes Eles não jogaram juntos E jogavam Uma combinação De dois Ou as vezes ele sozinho Mas pronto Sim Continua assim 11 jogos 11 Qualquer coisa assim Eu não sei Porque depois o Jordan Também escoltado Yeah Mesmo nos playoffs Jogaram a primeira série juntos Contra os Celtics E depois E depois Mas é pá Eu acho Eu estava muito indeciso Nessa posição Originalmente Eu Acho que Vou manter Vou manter o Kyrie É pá Estava mesmo indeciso Mas eu acho que O impacto do jogador Que vem a seguir É mais Dá para sentir mais Mas é o que tu disseste O Kyrie é pá Um jogador que Ofensivamente Não tem igual Quando ele está com a cabeça dele No sítio Quando ele está a jogar mesmo bem É um dos jogadores Mais imparáveis da liga One on one mesmo Ainda não Outro dia Havia um fake Que ele deu no Stephen Curry Que o Stephen Curry ficou à procura Não sei de que É pá É mesmo bonito de ver Jogar eficiente Lança triplo Lança migraine É um dos melhores Finishers da liga Embaixo do sexto Melhores handles De sempre Discutivamente E é pá Acho que Sexto é a posição Para ele A aceitar Justo Podia tê-lo Ah Só para acabar Podia tê-lo em quinto Sinceramente Este sexto e quinto Para mim É ela por ela Ok Ok Acho que a treta Vai começar agora Luqueiro O que é que temos em quinta Na quinta posição Não Eu pus o Carvin Na quinta posição Eu pus o Carvin na quinta posição Tem a lesão A lesão no outro aspecto Que ele Que No aspecto que Não dá para contar muito com ele Toda esta temporada E isso acontece Então Porque ele e o jogador Que eu estava a seguir Eu tive isso em conta Um pouco Então Já Vou depois Quando falar dos outros Jogadores Vou explicar mais William E a André Entramos agora Para a quinta Em quinta posição Tem o Damien Lillard Eu sei que Tem alguma E aí Em quinta posição Tem o Damien Lillard Oh E o Damien Lillard Não vai Não mas calma Mas calma como eu tô organizando a minha lista, tem muito a ver com o impacto que o jogador tá tendo na equipa, e o impacto que o jogador teve na equipa, e o qual tipo, a equipa foi distante, o sucesso da equipa com a contribuição do jogador. É assim, o Damon Lillard teve uma excelente época, eu não vou dizer que não, mas é aquela, eu acho que o Damon Lillard por estar envolvido num ambiente em que não lhe ajuda faz-me não lhe conseguir pôr muito mais alto. Ok, eu poderia agora estar sendo um bocadinho contraditório, por eu estar tipo, a dizer que a equipa prejudica um bocadinho, mas os jogadores que vêm a seguir, eu não consigo dizer que aquilo que eles ofereceram pra equipa no ano passado e o sucesso ou até onde eles foram, faz com que eu diga, Damon Lillard teve uma melhor época que eles. Tá bom, eu não consigo, eu não faço um jogador. Não consigo, não consigo. Tá bom. Eu acho que para mim vai sempre ser uma uma grande mancha negra no currículo do Damon Lillard ter ficado com os Denver Nuggets, da forma como ficaram. Sim, eu não... Sim. Não tiveram lesões. Quem? Calma aí, deixa eu começar. Que lesões tiveram? Ah, não é, esquece. Foi do outro lado, foi do outro lado, foi do outro lado. É o que eu digo, eu não atribuo 100% das culpas a ele porque o burro do CJ McCollum se fosse mais útil talvez eles teriam passado. Mas no final do dia eu não posso colocar ele muito mais alto. quando eles não conseguiram passar uns Nuggets que epa aquilo era Jokic e o qual é o nome dele? E o Michael Porter Jr que também não fez uns bons playoffs. So esperava mais. Então eu acho que todos nós já sabemos o que o Damon Lillard traz à mesa. Mas acho que nós não conseguimos dar eu pelo menos não consigo dar ele mais porque simplesmente eu acho que o que ele dá se é mais se é pouco o resultado final acaba sempre por ser o mesmo. E com o resultado final é sempre é sempre o mesmo. Epa eu não consigo valorizar muito mais. Tá vendo? Não pode dizer isso porque eles também já foram às finais da conferência. Sim mas isso já foi há quanto tempo? Tá vendo? É isso que eu tô a dizer tipo já Foi tipo há dois anos? Não não foi não foi há dois anos. Foi sim há dois anos. Não tipo três ou três, quatro Não foi há dois anos. Tipo três, quatro isso não foi no ano em que os Golden State jogaram contra os contra eles. Raptors na final. Sim. Foi 2019. Não, foi 2018, não? 18 ainda foi. Não, 17, 18 foram os Warriors. 19 foram os Raptors, 20 foram os Lakers, 21, 21. Não foi. Pronto, eu tô a contar por temporadas, mas já tipo vamos dizer dois anos. Mas tipo o resultado é o mesmo. Não mudou. E mesmo nesse jogo e mesmo nesse jogo, André podes até dizer que foram até as offence final. Podes até é pá eu até nem queria pegar nesse jogo mas já que pegaste é pá vamos disseminar um bocadinho como é que foi o jogo. Onde é que esteve o Lillard na parte final do jogo? Em três jogos seguidos os Golden State tiveram a perder e recuperaram sempre no último quarto e o Lillard teve percentagens horrorosas nesses jogos. E eu me pergunto onde é que esteve o Lillard? Onde é que esteve o Lillard? Pronto, eu não vou falar do McCollum porque o McCollum agora não interessa para conversar mas onde é que esteve o Lillard? A equipa precisou que o Lillard aparecesse game time show time closing time whatever e o gajo tá bom Ben 10 time tipo eu respeito muito o jogador mas eu só acho que o ambiente faz com que eu não consiga olhar para ele e dizer é pá esse jogador é mais isso, isso e aquilo não consigo não consigo mesmo ficar com os Nuggets foi uma vergonha mano acho que a vergonha maior foi ficar com os Pelicans naquele ano mas pronto só para acho que estás exagerando um bocado também porque eu no outro dia vi uma estatística desde que o Lamar o Lillard saiu dos Blazers o Damien Lillard nunca jogou contra o Al-Sar na equipa dele e da mesma maneira que estás a dizer é pá o Deon Fox merece porque a equipa dele é uma porcaria e a culpa não é dele o mesmo podes dizer do Damien Lillard dos Portland Trail Blazers eu acho que nunca tiveram uma equipa não tem o que? só tem ataque ah é só tem ataque é uma equipa que nunca nunca teve assim uma equipa que tu ficas não acho que é esse ano mesmo eles é tipo é o Damien Lillard o CJ McCollum é aquilo que nós já conhecemos né é um jogador nunca foi All-Star sempre só assim tipo 20 pontos por jogo não é não é muito reliable é pá também não é muito bom defensivamente então eles não são bem nunca se complementam um ao outro e depois é pá tem o Nurkic mas o Nurkic é pá é um poste bom mas também não é assim um poste que tu faça ficar uau estás a ver então é pá eu acho que o facto dos Portland Trail Blazers serem bons esses anos todos é só por causa do Lillard ou tu tiras o Lillard dessa equipa e pões-nos noutra acho que é completamente diferente imagina tiras o Lillard e pões nos Memphis Grizzlies os Memphis Grizzlies são muito melhores do dia para a noite mas é bom é injusto eu estar a pôr o Lillard muito mais acima pelo menos da forma como eu estou a pensar porque cheguei a um ponto que só põe o Lillard mais acima eu estou a ser injusto com o jogador que vem a seguir dentro da análise que eu estou a fazer porque o Lillard eu não acho que é isso vou te explicar porquê já sei quem tu vai o Lillard individualmente é melhor é melhor que esses outros todos hummm não estamos a falar porque não estamos a falar overall estamos a falar de época não, tens que fazer tudo em contexto se for em contexto se for em contexto então a lista toda está errada não, não mas o turno número 1 vai estar errada por causa disso também se for assim se for só haver essa temporada eu estou a ver então nós fazemos a lista de acordo com a temporada não é de acordo agora é só a tua dica aí mesmo não, não, não é isso senão o turno número 1 está errado o Lillard foi foi candidato MVP no início está bem no início Campbell Walker também já foi candidato MVP no início da temporada depois ele lesionou aí uns jogos a produção dele baixou e aí é coisa mas ele estava está no é pá é isso é uma época é uma época muito boa é uma época muito boa mas que ficou completamente vai passar completamente despercebida porque ficaram com os Denver não foram mais distantes é pá não teve impacto não teve impacto não teve postseason não teve impacto não teve não faz dizer isso do Steph não, calma vamos chegar aí deixa, deixa fala, eu estou no quinto lugar calma, que é muito tempo eu já não falei não, dá para falar o André ah, o meu quinto eu pus o CP3 pus o CP3 porque eu quero estar a dizer ele para mim é interchangeable com o Kyrie porque enquanto como vocês sabem eu também sou fã do CP3 mas os números dele não são fora deste mundo e eu acho que os jogadores que vêm a seguir tem um impacto mais como é que eu vou explicar tem melhores números basicamente mas o número mas o número e o impacto aí tem que ter coisa o impacto que o Lillard teve para a postseason dos 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 Trailblazers foi ser eliminado enquanto que o impacto do Chris Paul foi em em determinados jogos da 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 lá da 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 do caminho até as finais foi muito mais interessante tu tiras eu ponho o Damien Lillard naqueles naqueles sons e tiro o CP3 nada me garanta que eles iriam chegar até onde chegaram porque o nível de liderança não não mas aí está mas o meu problema tem a ver com a como é que se chama a liderança o o o tu punhas o Damien Lillard nos sons nunca daria certo porque eu não considero o Damien Lillard nunca daria certo conforme foi com Chris Paul no ano passado disse nunca conforme foi no ano passado disse nunca eu estava a falar do ano passado nunca daria certo no ano passado nunca daria nunca daria certo nunca daria certo garanto tu uma coisa se o Chris Paul não tivesse no ano passado se o Chris Paul não tivesse no ano passado e fosse o Damien Lillard e jogassem contra os Clippers os 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 não passavam não passavam não passavam não passavam não passavam não passavam eu estou a falar eu estou a falar eu estou a falar dado liderança eu não eu não considero o Lillard o Lillard também é um bom líder para descomparar liderança que o CP3 teve nos playoffs com a liderança do Lillard mas o CP3 nunca teve que ser o melhor jogador na equipa de e não só e não só eu tenho a esquecer que o Santos ganharam dois jogos sem o Chris Paul não é? oh meu Deus do céu isso é só contra os Clippers eles ganharam dois jogos sem o Chris Paul porque o Chris Paul estava alto por causa do COVID e o Cois o Kauai não jogou também mas você está a falar os Clippers da forma como estava o que eu estou a dizer é que tu não vais comparar a liderança do Chris Paul com a liderança do Lillard não tem comparação sequer você sabe que um jogador é melhor que o outro William ouve eu estou a falar eu estou a juntar tudo eu não estou a falar só porque a minha outra epa eu não quero entrar em coisa é muitos problemas agora mas já eu simplesmente valorizei muito mais a época eu não estou a dizer que o Chris Paul overall o que é melhor do que o Demi isso nem está sendo debatido agora eu estou a falar daquilo que nos apresentaram na época passada na época passada na época passada eu valorizo muito mais a temporada do Chris Paul do que a do Demi Lillard o Demi Lillard para mim poderia ter feito mais e teve uma equipa em condições para pelo menos passar os Nuggets podem dizer o que quiserem os Nuggets não não podiam ter passado conforme passaram os Blazers desculpa eu não vou aceitar isso não digo que os Blazers tem já uma grande equipa mas conforme estavam desfalcados os Nuggets não era os Blazers só perderam o jogador só estava sem o quem? o Will Borden jogou acho que também não jogou e eu estava voltado de lesão estavam com lesões mas ninguém lá não tinha ninguém para o melhor jogador da série foi o Yoke o Yoke mas calma só mas vai me dizer que não conseguiu ganhar o Yoke é o melhor jogador da série mesmo assim tem jogadores que ajudam nos dois lados e suposto ele ganhar a série desculpa mas não esta é uma obrigação de passar nada não acho acho que deve ser mais competitivo eu estava a ler sobre essa série e eu vi que os starters dos Portland Trailblazers ganharam bem mal os starters dos Denver Nuggets mas basicamente para já os Portland Trailblazers ganharam em overall points na série e foi uma questão de quando o banco dos Trailblazers entrava basicamente eles gastavam toda a lead que os starters tinham conseguido e acho que o banco mesmo dos eu estou a olhar aqui para a equipa dos Portland Trailblazers e no banco eles não têm praticamente ninguém os Legos quando foram campeões tinham que ir no banco mas o Anivez 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 esse é para ver você vai começar a valorizar não, não, não é valorizar o Anthony Davis o Anthony Davis sim olha parabéns ao Anthony Davis pelo casamento e já agora mas já os Legos tinham que ir no banco não eram vocês que ficavam mais não os Legos não tem scoring option quem é que nesse banco vai pontuar foram campeões isso depende do nível do jogador então pronto se tem a ver com o nível do jogador então ele que fizesse três vezes mais mas tu queres mas tu queres ter essa lista tu queres falar isso praticamente tu queres pedir que o Damien Lander faça o trabalho do AD e do LeBron não eu não disse isso o que eu só disse não foi exatamente isso não eu só estou dizendo nessa lista aqui ouve eu só estou a dizer tu chegares e dizeres que eles não tinham obrigação de passar os Denver conforme os Denver estavam sorry a equipa dos Denver Saint-Jamal Murray com a equipa dos Blazers batem-se à vontade eu continuo a achar que sim eles não deviam era suposto eles ganharem eles eram favoritos eram mesmo mas eu não acho eu não acho que são assim tão favoritos como tu estás a dizer os Nuggets na próxima fase na outra na outra ronda ficaram com os Clippers né ficaram com os Suns com os Suns tu achas que os Suns iriam ganhar os Blazers da mesma forma como ganharam os Nuggets sim não 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 ia ser 4-0 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 garanto-te que não ia ser 4-0 não ia eu só quero ah também queria só relembrar aqui o jogo em que posso dizer o número de pontos que o Demi Ler marcou em todos os jogos dessa série e depois diz-me se achas que o último jogo ele fez bem de pontos e o CJ McCollum estragou o jogo nem foi o último foi o penúltimo foram overtime 55 pontos mas no final do dia houve no final do dia no final do dia o que eu estou a dizer o resultado que deu foi exatamente o mesmo não foi ficaram aquém da expectativa ok então aqui tu estás tu estás a pôr que o resultado final é que interessa porque calma espera não não eu estou a dizer isso porque o jogador em causa não é um novato é um jogador que nós já temos acompanhado há anos e nós já sabemos o que o Demi Ler traz à mesa o que o Demi Ler traz à mesa nós já sabemos ele é um excelente jogador mas eu não consigo lhe pôr muito mais alto porque aquilo que ele tem dado nos últimos anos nos momentos em que deve não tem sido suficiente para lhe fazer chegar lá não tem não tem números são bonitos mas se virmos os jogos e formos a discriminar os momentos deles onde é que está o Game Time é Ben 10 é Casio Time não sei é verdade eu pergunto onde é que esteve o Damien Lillard nos jogos contra os Golden State Warriors em que o Kevin Durant não jogou os Golden State Warriors tiveram a perder quase todo o jogo durante 3 jogos ok e eles entregaram da mesma forma no último quarto vê quanto é que o Damien Lillard lançou nesses jogos William agora posso falar isso também de todos os jogadores dessa lista todos têm momentos assim agora William quem é que era o favorito nessa série quem é que era o favorito nessa série obviamente que eram os Golden State então pronto mas por ser o favorito vão estar na tua lista daqui para frente não justi tem momentos assim mas não justi eu só estou a dizer que o Damien Lillard acaba por hold them accountable ou seja por responsabilizar de certa forma mais que os outros porque os que eu tenho aqui tirando o primeiro não têm tanto tempo de NBA ao ponto de eu lhes encostar na parede e dizer já vocês já tiveram a vossa oportunidade para mostrar mais eu já sei o que vocês oferecem Damien Lillard já conhecemos já sabemos o que ele faz é exatamente é só isso é só isso mas eu discordo como sempre no ano passado já não me lembro o que eu puseste em nono ok o Damien pôs em nono mas não só para vocês verem como é que o William já é hater do Damien Lillard há tempo não há possibilidade não há possibilidade disso agora não há mas agora eu tenho agora isso foi a quinta e agora vamos passar para a quarta posição na minha quarta posição eu tenho o Chris Paul mas isso já estou a falar porque eu já tinha dito para mim é o Chris Paul acima do Damien Lillard e não é porque eu acho o Chris Paul o melhor jogador que o Damien Lillard nesses anos na NBA não mas é uma questão de o Chris Paul trouxe algo diferente para os Suns eu não vou dizer eu não vou com aquela narrativa que ah não o Chris Paul é que carregou os Suns não não vou dizer isso mas o Chris Paul trouxe aos Suns uma coisa que epá faz-me valorizar muito os Suns sem o Chris Paul não tinham o mesmo número de vitórias ou não tinham o impacto que tiveram quando ele chegou os Suns nem eram vistos como favoritos quando jogaram contra os Lakers eles tinham ficado em segundo lugar ok os Suns nunca foram vistos como threats até a chegada do Chris Paul e mesmo com a chegada dele até os playoffs não os viam como ameaças o Chris Paul trouxe aquela equipa para mim uma coisa que não se vê muito na NBA que é saber o que fazer nos verdadeiros momentos do jogo eu vi isso em vários jogos dos Lakers havia momentos em que o Chris Paul tinha saído por causa do ombro e o point guard era o coisa como é que chama o Devin Booker Devin Booker não tem o mesmo nível de experiência não sabia ter a mesma cama não sabia organizar o half court game dos playoffs existe muita experiência muito pensamento o jogo é muito mais difícil e isso é necessário tu teres um jogador com a experiência com o background do Chris Paul e mesmo o Chris Paul não estando no seu auge o Chris Paul mesmo assim tem uma cabeça magnífica inteligente é um jogador extremamente inteligente e o Chris Paul conseguia podia acabar o jogo não com grandes números mas a forma como ele conseguia envolver os outros colegas ou soltar os mesmos colegas para serem perigosos é bonito é interessante então não tem como eu olhar para este efeito snowball do Chris Paul e dizer não esse mambo é inferior ao que o Lillard fez em termos de números claro que é mas em termos de impacto aquilo que eu espero do sucesso de uma equipa aquilo que um jogador traz para a mesa para uma equipa eu vou sempre valorizar mais porque foi mesmo mas também é o que eu estou a dizer o Chris Paul teve muito mais ajuda do que o Damon Lillard alguma vez teve nos Blazers eu entendo é isso que eu estou a dizer eu percebo o que eu estou a dizer mas se tu fores a ver se o Damon Lillard tivesse sido para uma outra equipa o ano passado vamos dizer tipo os Sixers e conseguisse fazer com que os Sixers chegassem a um ponto onde nunca chegaram com os números que tem a minha análise do Damon Lillard 2 seria diferente mas como ele fica em Portland Trailblazers nos Portland Trailblazers eu já sei o que eu vou ver dele eu já sei que ele pode fazer 60 mas vai haver o CJ McCollum que vai lhe fazer 10 pontos ou 20 mas fazer uns 20 a lançabo é mal e vai lixar a performance do Damon é só mesmo por causa disso eu não estou a dizer que o Damon está a jogar mal não eu só acho que nesse caso é muito notório devido ao número de anos que ele está na equipa que a equipa acaba por prejudicar muito aquilo que o Damon pode oferecer para o jogo tanto que o Damon e não fui eu não fui eu o Damon pôs like numa foto dele com o Ben Simmons não foi dele com o CJ McCollum isso diz muito isso diz muito man wants help man is calling SOS ele defesa a equipa dela dele ele nunca o CJ McCollum é trash é mas talvez seja uma melhor ajuda para ele do que o CJ McCollum talvez é trash talvez não sei mas o homem pôs like não fui eu que inventei mas é tipo eu acho que esse impacto do Chris Paul mano e tem sido durante dois anos consecutivos tipo é impossível não valorizares isso então por isso é que eu tenho o Chris Paul mais acima mas é debatível é debatível Lucas e quem é que tem isso em quarto em quarto lugar eu puse o Trae Young HÃ? o que? eu puse o Trae Young em quarto lugar por isso eu vou dizer as vezes pra cá eu puse o Trae Young em quarto lugar é que alguém liga só para o Wave 2 não eu vou te curtir eu já acabado de falar ele foi puse em Conference Finals mas durante esse processo todo durante esse processo todo com base nos jogadores que eu tenho à frente dele você se for a ver o status dele que ele fez ele foi de maneira muito eficiente tem jogos que ele é bem eficiente mas também tem jogos que ele é bem eficiente e se isso fosse no West se isso fosse no West eu estava a falar se isso fosse no West ele provavelmente os Hawks não teriam passado nessas séries com base são os clipes os Sixers mesmo eles não sei o que eles fizeram naquela série não sei como é que eles foram perder contra os Hawks é pá pode falar bem sim mas eu também tenho muita culpa nisso não souberam finalizar os jogos mas gostei muito da primeira season foi a primeira season deles nos playoffs né é a primeira vez pela primeira vez ele jogou muito bem teve bons momentos principalmente contra os Knicks e o Sanji e o Sanji todos à vista agora eles deram mesmo e deram acho que a quarta posição é boa para ele discordo plenamente mas vai André pode falar eu também tenho o Trey em quarto pelas minhas razões pelo que ele disse achei que ele ter ido até chegar onde chegou nos playoffs foi muito impressionante a maneira como ele jogou como ele manipulava as defesas como ele fazia tudo o que ele fazia só que o único problema é que eu acho que o Trey não é melhor jogador do que os próximos 3 jogadores que vem a seguir acho acho não tenho a certeza o WaveDone por favor o WaveDone por favor ele vai concordar só um é que ele não vai concordar mas carregamos o WaveDone próximo ano o que você acha agora e foi muito impressionante realmente e é pá é por isso que o Trey não está tão alto na minha lista em outros anos eu não ia pôr tão alto porque normalmente a equipa dele não ganha ele faz esses números mas acho que esse ano quando eles mudaram o treinador eu senti que qualquer coisa mudou mesmo naquela equipa e mesmo com o Trey Young e depois ouviu-se durante os playoffs as histórias de como é que o Nate McMillan está a tentar coach o Trey Young e eu acho que essa posição é merecida ele é um top 4 point guard da liga e é pá e é acho que é isso é isso aí meu Deus bem assim eu vou aproveitar para justificar isso dizendo quem está numa outra sessão é isso o que é estamos juntos apoiem partilhem deixem like comentem you know what it is é isso o foie e foie e aí e aí E assim ficou pronto.